Aê pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no nosso trabalho no canal Jotando na Real Mais uma vez compartilhando com vocês e hoje estou indo metido na besta Não sei se vocês observaram, olha aqui Esse Jotando tá ficando muito metido na besta Então acompanhem comigo, acompanhem com a Edna, acompanhem com a gente aqui no passo a passo E vamos para frente e para cima, tá certo? Se eu fiz, você também pode Não tem essa de gênero aqui de, ah, isso é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher Não, é se você quer fazer, você também pode fazer E eu até desafio você, você deve fazer Vem comigo no passo a passo Vem comigo no passo a passo Pessoal, é o seguinte, aqui eu uso a fita crepe porque o porcelanato é ruim de pegar a tinta E a tinta do lápis quando você passa a serra ele também desaparece e aí fica ruim Então por isso eu usei a fita crepe para dar o direcionamento No caso da serra, o disco eu aconselho que você use um disco que já esteja usado De preferência um disco fino e que você vá passando suavemente, não passe de uma vez Porque pode arrebentar muito as bordas do material, então vai com cuidado, com calma e vai passando aí que no final dá tudo certo Aliás, muito certo Aqui nessa parte eu estou dando a indicação de que você deve fazer um corte na borda de cada peça No ângulo de 45 graus, que é para quando você encostar um no outro, você tem aí um encaixe perfeito 45 graus é ideal para você fazer esse corte E aí vai só ajustando, tenha cuidado com a borda, sabe? Para poder não arrebentar a borda, sempre tendo muito cuidado com isso Nesse caso aqui eu não tenho lixadeira, porque o ideal é que depois de feito esse corte, olha aí como é que fica E aí você vai ver que encaixa perfeitamente, olha aí, beleza Agora o ideal para ficar mais perfeito ainda é que você tenha uma lixadeira, tá? Eu não tenho, por isso ficou assim meio arrebentadozinho E aí na montagem é muito simples, você usa a fita, nessa fita aí E vai encostando, corta os pedaços de fita, vai encostando e colando, que segura perfeitamente Essa fita aí é muito boa para a gente trabalhar nesse sentido aí Depois que você ajustar todinho com a fita, é muito importante que você coloque seu vaso no esquadro, tá gente? Para que ele não fique aí meio torto, ou definitivamente Ai espera, 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 espera Só um minutinho Já se inscreveu? Deixa o like, se inscreve Aperta no sininho Aperta no sininho E tem a palavra todas, assim, aperta lá Essa massa que eu estou usando é uma massa plástica automotiva, tá? Mas quando você for comprar sua massa, você dê uma olhada no rótulo Ou pergunte ao vendedor se essa massa também é apropriada para, no caso, usar em porcelanato Essa que eu estou usando, apesar de ser uma tinta indicada para automotivo Ela vem no rótulo indicando que você pode também colar porcelanato com ela Beleza? Um detalhe muito importante nessa colagem é que você nunca deve esquecer De fazer uma limpeza bem feita, tá gente? Nossa parte é onde você for colocar a massa plástica De preferência que você limpe com álcool Essa é a indicação, tá? Depois de passada a massa, você espera aí um minuto, mais ou menos E vai passando o estilete para tirar essas rebarbas Para tirar as sobras de massa que você for vendo por aí no seu vaso, tá certo? Isso na parte externa do vaso, tá? Então passe o estilete para ficar tudo ok E no final, se você achar necessário, passe também uma lixa Nesse caso aí eu passei uma lixa de número 150, tá certo? Estes pedaços de porcelanato aí eu vou usar para poder colar aqui nos pés Nesses cantinhos aí para dar um reforço Porque apesar de ser um material muito resistente Na movimentação de um lugar para outro Como ficando só assim na peça, pode ser que ele quebre Esse daí é o fundo, tá gente? Do vaso Eu fiz um buraco também usando a máquina de serra mármore E fiz esse buraco aí Para no caso, se a pessoa plantar Então tem por onde escoar a água, tá certo? Então você vê aí o resultado final do nosso vaso Na minha opinião, esse é um modelo de vaso muito chique Muito lindo, tá? Olha, você vê que nobreza de material E aí o valor, você vai ter que encontrar o valor para vender seu vaso De forma que você não saia de prejuízo Então gente linda, pedimos a vocês que compartilhem o nosso trabalho Se inscreva no canal Deixa seu like Tem a palavra inscrever-se em vermelho Clica aí, por favor Nos ajuda a conquistar mais pessoas Porque quando você compartilha Você se inscreve Aí o YouTube manda outros vídeos para vocês E você se compartilhando Outras pessoas vão ter a oportunidade De aprender e fazer Porque tem uma renda extra, tá certo? Compartilha, se inscreve e deixa o like Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho